Pessoal, vamos falar sobre o caso do atentado a Cristina Kirchner, que está tomando ares de surrealismo, hein? Parece que descobriu... A polícia apagou sem querer o celular do rapaz. Uma das provas mais importantes da coisa toda, sem querer apagar o celular dele todo. Estão levantando que ele talvez seja um apoiador da própria Cristina Kirchner. Olha que coisa. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, de Fiaz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, antes de mais nada, a coisa mais suspeita de todas. Olha só. Primeiro, o cara já estava com uma onda de suspeita sobre esse atentado a Cristina Kirchner. O rapaz usou uma arma velha que parece que não estava com munição. Que história é essa? A arma não tinha munição? Como é que pode isso? E a Cristina Kirchner não se abalou, continuou fazendo o discurso dela lá, continuou tirando foto com o pessoal que estava acompanhando ela, ou seja, não parecia uma pessoa abalada por uma tentativa de assassinato. Enfim, estava muito estranho. A gente viu que o rapaz já tinha participado de várias entrevistas na rede de televisão lá na C5N, que é uma rede de televisão lá que é muito ligada aos Kirchner. Enfim, estava com um monte de suspeita. Mas agora você vem com essa? Que a polícia, sem querer, tentando desbloquear o celular do cara, recetou o celular do cara e perdeu todos os dados. Olha que coisa, né? É o tipo da coisa que, pelo amor de Deus, a polícia argentina tem um grau de conhecimento muito bom, eles sabem que, eu não sei qual é o celular do cara, mas dependendo do celular, o iPhone, por exemplo, é assim, se você erra a senha de início do iPhone um determinado número de vezes, ele é limpado, justamente porque imagina-se que foi roubado o seu celular. A polícia tem mecanismos para contornar isso através daquelas maquininhas da Cellbrite lá israelenses, que conseguem quebrar o iPhone e abrir ele sem a necessidade de nada. Agora, seria muito estranho esse tipo de coisa. Dá a impressão de que foi de propósito, que os policiais tentaram abrir ali na mão justamente para apagar o negócio, para evitar a identificação de quem foi o mandante, né? Quem apontou a arma para ela e apertou o gatilho foi o cara lá, o tal do brasileiro lá, né? Agora, e quem mandou ele? Ele fez sozinho isso? Foi do nada? O celular dele seria essencial para identificar esse tipo de coisa e a polícia apagou o celular todo. Não é estranho esse tipo de coisa? Não é só isso não, tá? Parece que encontraram. O cara supostamente era um supremacista de direita e coisa e tal, mas encontraram vibradores e chicote na casa dele lá. Não quer dizer nada, tá cheio de gente aí que é de família tradicional, é coisa e tal, de direita e que usa essas coisas também, né? Cada um que sabe da sua vida. Mas o que chama atenção, no final, é quando você vê isso daqui, ó. As redes, ele se identificava como Fernando Salim Montiel e acompanhava páginas como Comunismo Satânico, Ciências Ocultas Herméticas e Coach Antipsicopatas. Ou seja, no final das contas, eles estão dizendo aqui que ele era um extremista, só estão esquecendo de dizer que é um extremista de esquerda. É um esquerda extremista. Não é um extremista de direita. Ah, mas tem o Sol Negro, né? O Schwarzenegger, que é aquele Sol Negro tatuado no ombro, ou no cotovelo, parece. Isso é uma besteira, eu já expliquei pra vocês. Esse Sol Negro, essa história, é ancestral, é coisa dos vikings que usavam esse símbolo. Religiões pagãs usavam esse símbolo. Sim, alguns nazistas usavam esse símbolo também, o que não quer dizer nada. Não quer dizer que todo mundo que usa esse símbolo seja nazista. Mas, de qualquer forma, o cara parece ser de esquerda. Comunismo satânico e não sei o que lá. E mais a tentativa patética de ligar ele a Bolsonaro. Vocês lembram que eles tentaram fazer? Eles até voltaram atrás e repararam que eles começaram a falar que não, que Bolsonaro tá insuflando ódio. Aí até pararam. Por quê? Porque o caso ficou tão evidente que era uma armação aquilo ali, que o pessoal até falou, poxa, a gente vai se queimar se a gente continuar nesse troço. Tá na cara que é uma armação mesmo, né? Olha só, tem o pessoal apontando que ele seria um kirchnerista, que ele aparece em várias imagens aqui, junto com a Christina Kirchner e coisa e tal. Mas é importante notar também que tem gente dizendo que não, que essa aqui é outra pessoa, que não é o mesmo cara, é alguém parecido, mas não é a mesma pessoa. Então não dá pra saber. Agora, como eu apontei no outro vídeo, ele sim aparecia em várias entrevistas do canal. Isso é uma coisa que acontece, tá? A TV Globo tem também um cara que é o entrevistado padrão deles aqui. São pessoas que acabam, não sei por que motivo, talvez uma ânsia de aparecer na televisão, elas acabam seguindo equipes de reportagem, estão sempre por ali. E o repórter também não quer confusão, quer arrumar alguém rápido pra entrevistar ali, sabe que aquela pessoa fala rapidinho, não tem problema nenhum, então já entrevista aquela pessoa mesmo. Então, ou seja, esse cara era um cara desse tipo. Não sei se é essa pessoa aqui, que tá sempre do lado da Christina, mas era um cara ligado à equipe lá de produção da C5N, né? Que é a empresa de mídia lá, né? Então, uma coisa realmente estranha essa história aí desse rapaz, né? Enfim, a minha visão disso daí é que tá tão na cara que foi armado que até a esquerda voltou atrás, começou a não falar muita coisa, né? Mas ainda tem um ponto importante nesse aspecto aí da Christina Kirchner. Você lembra, na sexta-feira foi decretado feriado nacional lá na Argentina, por conta do atentado, né? A Christina Kirchner e coisa e tal. E o Milley, que é deputado lá, pediu a palavra e falou muito bem, falando, peraí, vocês acham que os políticos são melhores que o resto da população? Quando morre gente aí pela rua, quando algumas pessoas morrem, outro dia teve um atentado lá na Argentina que morreu um monte de gente, aí ele falou, poxa, o pessoal quando teve aquele outro atentado, não decretaram feriado de nada, por que agora que teve uma tentativa de atentado a Christina Kirchner, se declara feriado e coisa e tal, tá mais do que evidente que esse troço todo foi montado para tentar colocar ela como vítima e coisa e tal e evitar a condenação dela no caso de corrupção que tá correndo por lá, né? É lógico, o Milley foi muito esperto, como deputado, ele falar isso, ah não, que isso foi armação e coisa e tal, pegaria mal, né? Porque não tem prova, não sabe? Em princípio, se parece que houve um atentado, você se solidariza com a vítima, e ele falou isso, falou que não, acho um absurdo ter havido atentado contra ela, a pessoa tem que ser investigada, tem que ser presa, é um absurdo o que aconteceu, não é a violência o resultado, falou muito bem, mas, dito isso, também tem que ver que político não é melhor que o resto da população. Não se decreta feriado quando morre uma pessoa, por que se decretaria feriado quando tem uma tentativa de um assassinato de uma pessoa? Não tem lógica nenhuma isso, né? Foi um discurso muito bacana e teve repercussão em pesquisas, o Milley já tá com uma colocação melhor em pesquisa lá na Argentina para a presidência lá em 2023, quando serão as próximas eleições, né? Se colocou muito bem nessa coisa, tá mais do que na cara que isso daí é armação, por isso que o pessoal meio que voltou atrás, não tá nem insistindo muito nesse papo de ligar esse atentado ao Bolsonaro, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.